Eu vou ser bem sincero pra vocês com relação a isso, Resident Evil 2 começou pra mim de um jeito meio, eu acho que a palavra que eu quero usar é único Era um gordo comendo um hambúrguer, eu achei até que eu tava olhando no espelho por alguns segundos porque tava tão realista que o bagulho tava louco Eu já falei, eita, me jogaram pro jogo. Eu não cheguei a jogar a versão de 1998 porque eu não tive interesse, vou ser muito sério com vocês Infelizmente a franquia Resident Evil nunca me prendeu de verdade, eu via algumas coisas, jogava por alguns minutos e depois eu passava o controle pra frente e trocava de jogo Talvez a câmera não me agradava, talvez existiam alguns aspectos que naquela época não me agradavam Só que eu também preciso ser muito sério com vocês em outra coisa, eu fiquei pensando em como fazer esse review e eu tive várias ideias A primeira envolvia edições engraçadas pra fazer um negócio descontraído e a segunda algo mais dramático como eu faço de costume com os meus reviews por aqui Acabou que eu não optei nem por um nem por outro porque eu sou indeciso mesmo Provavelmente a maioria dos reviews afora serão sobre qualidade gráfica, história e etc Não que eles estejam errados, falar disso é muito bom porque ele é feito de forma absurda, nos mínimos detalhes Só que hoje eu quero falar sobre outra coisa que pra mim é o coração de Resident Evil 2, o terror Mas antes de a gente chegar de fato em Resident Evil 2, eu preciso abordar alguns temas e eu prometo que eu vou tentar fazer isso da forma mais descontraída possível Porque eu não quero que você feche o vídeo e volte a assistir as tags de desafio do Resident Evil hoje Fica nesse vídeo aqui, tá? Então vamos do começo O que de fato é terror? O terror normalmente é um gênero criado pra poder aterrorizar alguém, ou seja, criar a sensação de pavor ou medo em quem estiver experienciando Ele normalmente é usado em conjunto com fantasia e também com ficção, que é o caso de Resident Evil Agora, no mundo onde as pessoas estão cada vez mais acostumados com tragédia, sangue, jogos de tiro Como que você faz isso? Como é que você cria essa sensação de pavor extremo sem que isso fique escrachado demais até o ponto de ficar engraçado? Essa era a difícil tarefa de Resident Evil 2 Quando eu comecei a jogar, eu acho que eu tinha visto uns dois trailers jogado a demo na VGS na minha casa depois Aquela demo de 30 minutinhos, sabe? Só que eu fiz de uma forma tão despertenciosa justamente por eu não ser um fã da franquia, não estar esperando muito do jogo Que depois de alguns dias eu nem lembrava mais o que eu tinha jogado Então eu fui quase cru pro game, até por não saber como era a história, né? Não tinha jogado a versão de 98 e por aí vai A criação de terror em Resident Evil não acontece do nada Tudo é construído com o tempo, a ambientação, os enquadramentos das cutscenes, a velocidade do personagem anda, corre, ou melhor, ele trota, né? A quantidade de balas e armas, tudo extremamente bem pensado e com o passar do tempo é somado com a música, a coloração e diversos outros aspectos chaves do game design Vamos dar um exemplo, vai No começo, logo quando você chega na delegacia, a coloração base é amarelada, uma cor quente, normalmente usada pra relaxar quem tá vendo Porém logo que você começa a explorar a delegacia, os corredores, as salas, tudo se torna azulado, uma cor que expressa solidão e medo Na primeira vez que você encontra o zumbi, a sua primeira reação instintiva é atirar na cabeça dele e é isso que você acaba fazendo, né? Um, dois, três tiros Pá! Morreu! O zumbi caiu e enquanto você passa por cima dele, ele te agarra e você logo se toca aqui Beleza! Eu tenho que ter certeza que os zumbis estão mortos e eu muito provavelmente não vou ter bala pra todos Então, vou precisar dar vários tiros pra finalizar eles e a situação dificulta Até aí a gente tem dois pontos, o primeiro é a coloração, jogando na sua cara que você tá sozinho e infligindo o medo 100% do tempo no seu subinconsciente O segundo é a dificuldade e incerteza de matar os monstros de fato, você tá fora, você não controla isso Nesse momento você já começa a entender que não vai ser tão simples assim O próximo bloquinho da construção do medo é a música Certas situações tem músicas distintas e somadas ao som dos monstros finalizam essa criação de medo Eu comecei a decorar as músicas que apareciam pra saber se eu havia ou não que lidar com leakers dentro da sala E desculpa se eu tô falando errado, tá? Eu achei que era leakers, se for likers, alguém me corrija nos comentários Vamos continuando Quando eu começar a ouvir esse som, eu já diminuí os passos sem nem ver eles Outro ponto que deve ser colocado aqui é a escuridão Eu fiquei me perguntando qual era o motivo da gente ficar com tanto medo ao entrar numa sala escura Ao seguir num corredor escuro E eu acabei fazendo o que qualquer pessoa desesperada faz pra achar uma resposta Eu fui no Google E achei algo bastante interessante, que fez um puta sentido pra mim Eu vou ler aqui pra vocês, ó, se liga Abre aspas Não é exatamente a falta de luz que as crianças têm medo em um quarto na hora de dormir Mas sim da possibilidade de algum bicho papão ou um monstro subir em cima da cama Pois essa ansiedade acaba atuando como um mecanismo de seleção e limitação contra o comportamento imprudente Em outras palavras, é uma vantagem evolutiva Enquanto o medo do escuro pode se manifestar como uma aguda reação de pânico ou insônia Um recente estudo realizado na Universidade de Toronto sugere que ela sirva como uma ansiedade de pressentimento Um alerta Ou seja, a resposta aqui é a ansiedade A ansiedade acaba aumentando a sensação de insegurança Porque o simples fato de você tentar adivinhar tudo que tá por vir antes do game Como por exemplo O que que eu vou abrir? O que eu vou achar se eu abrir essa porta? Vai ter um zumbi ali, certeza Você já começa a construir isso na sua cabeça Não necessariamente tem um zumbi naquela porta E isso acaba se somando cada vez mais com aquele montão de coisas que eu comentei com você lá no começo E aí de fato a gente tem o medo É aí que você entra na suspensão do descrédito e passa a enxergar o jogo com uma situação real de perigo pra você mesmo Você fica imerso E você começa a pensar que é algo que você deve se preocupar pra poder se proteger É aí que o jogo vence Eu perdi a conta de quantas vezes eu entrava em uma sala e falava pra mim mesmo Nope E saia andando pro outro lado porque tinha andado de cara com dois zumbis, dois leakers e muita pouca bala Só tinha tipo 10 balas pra resolver com tudo isso Sendo que eu falei no começo que zumbi não morre com 3 balas E eu não conseguia nem pensar direito porque qualquer solução lógica levava pra minha morte Eu não vou nem entrar no mérito dos enigmas, nos cronômetros que potencializavam Cada vez mais o efeito de ansiedade Que um ser humano pode ter em situações de estresse Porque isso rola no jogo E na boa quando termina é quase como se você tivesse derrotado um boss de Dark Souls Eu lembro de um momento no qual eu comecei a correr tanto Que eu peguei uma série de itens da missão principal sem querer E com certeza absoluta eu demoraria muito mais pra procurá-los na raça Tudo isso porque eu tinha uma horda de zumbis me seguindo Nenhuma bala e muita força de vontade pra sobreviver até o final E meu Deus, que música desesperada Eu tô lembrando ela nesse momento que eu tô falando desse vídeo E já tá me dando uma agonia Pra ser muito sincero, eu perdi a conta de quantas vezes eu acabei falando mentalmente Cara, o que esses caras fizeram com esse jogo aí? É um bagulho incrível, puta que pariu Porque de fato é Eu queria fazer uma análise do jogo de uma forma que falasse um pouquinho mais do coração dele Do coração do que eu entendo pela série Resident Evil Que eu fui vendo com o passar do tempo Mesmo vendo pouco Eu vi bastante com meus amigos jogando, etc Eu nunca tive interesse de pegar pra jogar Mas eu vi o pessoal jogando E eu queria falar também do que eu acredito que tenha sido a maior dificuldade Pra poder reproduzir nos tempos atuais E ao meu ver o Resident Evil consegue fazer isso de uma maestria que poucos jogos tem a capacidade Obviamente que os gráficos tão lindos Todo mundo tá vendo desde o primeiro trailer Mas e as entrelinhas? E as coisas que não tão sendo jogadas na nossa cara? Isso eu acho que é importante se falar numa análise Espero que mesmo que rapidamente eu tinha conseguido passar isso pra vocês Então no fim das contas o Resident Evil 2 é uma aula de remake E mostra que até os clássicos podem ser recriados nas gerações atuais Se forem feitos com carinho e dedicação por parte de seus produtores Vizendo sempre inovar nas escolhas e trazer novidades que casem com os avanços da época Se você gosta de um jogo de zumbis extremamente polido Muito bem feito nos mínimos detalhes Resident Evil 2 é o jogo pra você A história de ambos, Leon e Claire, são como chiclete Uma vez que te prenderam e não vão deixar você sair até você finalizar E aí pessoal, isso é o que eu acho de Resident Evil 2 Foi muito difícil eu escrever esse review porque eu não queria passar spoiler nenhum Eu não queria falar da história, eu acho que assim, vocês tem que experienciar isso por vocês E qualquer coisa que eu falar vai tirar um pouco Isso tudo que eu falei, essa criação de medo Você já vai saber o que tá rolando e não vai conseguir criar esse cenário na sua cabeça Não vai conseguir antecipar o que tá vindo pra poder bugar o seu cérebro Então eu tentei literalmente não falar de nada da história E eu tentei falar de outras coisas que eu espero que vocês tenham gostado Porque deu um trampinho conseguir botar tudo isso num textinho de forma mais pessoal Porque no fim das contas Resident Evil 2 é como uma experiência, né Você precisa experienciar por você mesmo, você precisa ter Você tem a ideia do que ele é Que nem eu falei aqui, se você quer terror, se você quer medo Se você quer não ter bala pra matar zumbi Se você quer um jogo de zumbi, se você quer um gráfico lindo Eu falei tudo isso daí de uma forma que não fudesse a experiência de vocês Eu espero que não tenha fudido E o resto vocês vêm por vocês mesmos comprando o jogo Porque ó, de verdade, vale muito a pena Eu não vou nem dar nota pra esse jogo aqui porque 2019 é um ano novo Eu quero começar fazendo um ano onde eu não vou dar nota pra jogos Eu vou apenas falar o que eu sinto que eu preciso falar sobre o jogo Pra poder passar a ideia, se vocês devem ou não pegar ele Queria agradecer também a Capcom que vinha o jogo com antecedência pra mim Lembrar vocês que amanhã, dia 24, às 9 da manhã Eu vou fazer uma live stream onde eu vou deixar o gameplay rolando Do começo ao fim, véi Do começo ao fim Vai zerar o jogo comigo aí na live stream Vamos interagindo aí no chat Eu não vou comentar porque, que nem eu falei Tudo que eu falar pode interferir nessa criação do medo Nessa criação do hype Do hype que você vai ver nas salas e etc Então, coloca o fone, põe o full screen Assiste o jogo até o final E vocês vão curtir pra caralho Tá bom? A gente se vê no próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram, por favor, não esquece de clicar em gostei De se inscrever no canal E ativa o sininho Que vocês ajudam pra caramba aqui o canal Valeu pessoal Falou E até a próxima Fui Tchau